Eu não gostei desse lugar. É, mas a gente vai sair daqui quando pegamos tudo. Não vai ficar quieto, não vai ficar quieto. Ei, estão uns problemas aqui. Peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, então, é o que? Eu sei, foi que é o mês assustador. É o mês assustador? Tá, parei. Até mais! Bem, essa foi fácil. É sim, vamos continuar. Que barulheira foi essa? É o mês assustador. Ei, ei, criança. Pode me tirar daqui. Não posso, é o mês assustador, tchau. Mas aquela vez, tchau. Poppy, é o mês assustador. Vamos comprar sorvete. Que foi? Ei, criança, você quer sorvete? E é o sorvete assustador. Ah, então tem uma coisa pra vocês. Aqui, crianças. Vamos rir um pouco. Coincente, eu acho que eu posso ter um sorvete. Mas é claro que sim, toma aqui. Olá, senhor palhaço. Ih, 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 que vocês estão fazendo. Senhor palhaço, é o mês assustador. Que tal contarmos uma piada assustadora? Isso foi hilário. Vamos ir para a internet. Oi, eu posso ouvir uma piada também? O que vocês estão fazendo no meu quarto? Vamos cair fora daqui. Espere, deixa meu trabalho em paz. Ei, perdedores. Ei, perdedores. O que vocês fazem por aqui? Estão aqui por causa do mês assustador? Ah, sério? Por que ouvi dizer que vai ter uma festa assustadora na casa? Ai, o que vocês fazem por aqui? Estão aqui por causa do mês assustador? Ah, sério? Por que ouvi dizer que vai ter uma festa assustadora na casa da colina? Não, não é assustador, não é assustador. É, onde eu te me levo? É, não é assustador. Cadê os outros? Ah, vocês caíram na pegadinha. Agora vou pegar vocês. Ah, não. Um estranho. Isso não é assustador, é medonho. Ah, não é assustador, não é assustador, não é assustador. Como assim é errado? Olha, ele está se divertindo. E fica olhando as estrelas. Vamos comprar doces? Ah, não. O que vocês querem? Três pacotes de doces, por favor. Cadê outro? Então, crianças, não tem suspiro. Até mais, olhos. Sim, meninos, estrelas. More pra casa. Ai, ai. O que foi? Olha. Toda sua era com a minha cara, hein? E aí, crianças, onde estavam? Conheceu meu amigo novo. E me mostrou as estrelas. As estrelas? Isso é novo. Ah, ensinamos pra ele a dança assustadora. Por um mês assustador. Ah, ensinou! O que é isso?